Encerrou na quinta-feira a 11ª Conferência Regional das Mulheres Batistas da África Central, que decorreu em Luanda, de 7 a 10 de agosto, cujo ato de encerramento realizou-se no Templo da Paz, afeito à Igreja Convenção Batista de Angola, e foi assistida por mais de 400 mulheres e convidados. No final, a presidente das Mulheres Batistas de Angola, Diaconisa Lucinga Elizabeth, fez um balanço positivo da conferência. Podemos dizer que a conferência decorou muitíssimo bem. A graça de Deus e a sua mão poderosa estavam junto conosco, com tantos ensinamentos na área espiritual como também na vida social. Aquilo, cada uma que estava aqui nesta conferência não voltou de maneira que venha. Aprendemos muitas coisas e que vai nos ajudar na vida espiritual como também na vida social. Durante cinco dias, estiveram em discussão vários assuntos ligados à vida espiritual e social das Mulheres Batistas, tendo produzido algumas recomendações com maior destaque para a questão da permanência na oração e a aposta na formação técnico-profissional das mulheres, entre outras. É que devemos viver na integridade, sermos unidas, termos a coragem e a determinação como Mulheres Batistas para impactar o mundo que está doente. Sendo Mulheres Batistas, sermos unidas juntas, nós iremos vencer para a expansão do Evangelho. Todas as mulheres batistas de Angola devem se sentir alegres, porque nós queremos que a nossa identificação como batista, todo mundo em geral, saiba que os batistas estão na palavra do Senhor, esses batistas sabem orar, ter um comportamento que agrada a Deus, também ao homem, executando sempre, ser obediente na sua palavra e viver no temor de Deus, para que sejamos pessoas íntegres, na palavra do Senhor. A keniana Jani Mwang, presidente da União das Mulheres Batistas em África, considerou importante a realização desta conferência, porque serviu para a troca de experiência entre as mulheres batistas, tendo o encorajado a trabalharem juntas e unidas para o desenvolver a África. Foi muito bom e importante estar aqui com outras mulheres de diferentes países, aprendendo uma com as outras. Levamos daqui novos aprendizados para poder desenvolver a África e encorajamos as mulheres batistas a trabalharem juntas e unidas para alavancar este trabalho. A 11ª Conferência Regional das Mulheres Batistas da África Central contou com a participação de quatro países, nomeadamente Camarões, República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Angola, que esteve representada pelas mulheres das igrejas batistas da Ueba, CBA, Ibla e Aieba. A 12ª Conferência será realizada dentro de dois anos na República dos Camarões, em 2025. Encerra assim a 11ª Conferência Regional das Mulheres Batistas a nível da África Central. Esta conferência que decorreu de 7 a 10 de agosto em Luanda. Durante cinco dias foram discutidos assuntos ligados à vida da mulher, nomeadamente o amor, a oração e a integridade das mulheres batistas na sociedade. A Aieba esteve representada pela Diretora Nacional da Obra Feminina, Diaconisa Guilherme Nabilho. Esta conferência contou ainda com a participação de quatro países, nomeadamente a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, Camarões e Angola. A próxima edição da conferência, a 12ª, no caso, acontece nos Camarões, em 2025. Recebam os abraços de Mbunga Paulo e Lukao Felipe. Saudações.